Salve, salve pessoal, bora pra mais um vídeo aqui, agora eu vou tá gravando pra vocês como minerar um token limitado, aqui é o FANTOKEN, tamo junto? Aqui é o Tomeda Limitada, que você pode tá minerando e assim quando ela lançar você ganhar uma grana em cima dela, beleza? É um dinheiro que você vai minerando, só clica uma vez a cada 24 horas. Vamos no app aqui, FANTOKEN. Bora, aqui eu já mineirei 50 criptomoedas, você vai clicar nessa carinha a cada 24 horas, carinha no meio da tela, né? Você ganha mais 5 PHTK, que é o FANTOKEN, as iniciais do FANTOKEN, é uma oferta limitada. Notificações, você vai ativar, você pode ganhar, tá ganhando mais criptomoedas ainda aqui da FANTOKEN. Responder as questões, tá em inglês, mas daí eu uso um tradutor, que nem eu faço alguma coisa, você vai ganhar, Você vai poder tá respondendo todas essas questões, ganhar mais criptomoedas, pra na hora de lançar, vai ter milhares. Na hora de lançar, você vai tá podendo vender em alguma corretora que ela venha a lançar aí brevemente. Tem a sua carteira, o endereço, se você quiser mandar, FANTOKEN. FANTOKEN, aqui é a da mineração, tudo, sobre, o endereço que veio. Então é isso, estamos juntos, é uma área rápida, ligeira, pra você tá ganhando uma graninha aí, brevemente. Daqui a pouco o token lança, já que é uma edição limitada, não é aqueles aplicativos que você vai, Tem aquela pirâmide, até descer, 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 como o PIC é um projeto bom, mas tem uma pirâmide lá que você vai diminuindo a mineração até chegar a um bilhão de tokens minerados. Então é isso, fiquem com Deus, mais uma dica pra vocês é de criptomoeda, vai vir muito mais, muito mesmo. Um abração, fiquem com Deus. Opa, ligação lá vai. Falou, tropeia, deixa o like, compartilha. Falou, tropeia, deixa o like.